Nesse vídeo eu quero falar sobre um princípio libertário que deveria, na verdade, ser a única lei existente no mundo. A partir daí, você pode derivar todo o seu julgamento sobre qualquer ação, qualquer acontecimento no mundo. A gente não precisa desse aparato estrondoso, jurídico, legal, etc. É ilegítimo iniciar agressão contra não-agressores, ou poderia também ser moralmente errado iniciar uma agressão contra não-agressores. Ou seja, a menos que alguém lhe agrida, você não pode iniciar agressão contra qualquer pessoa. E uma das derivações interessantes desse princípio é porque a ideia de Estado cai por terra. Pois o Estado depende de agressão contra indivíduos. Agressão no sentido de cobrar impostos, que eu traduzo como roubo, alguns poderiam traduzir até como extorsão. Ou seja, tirar dinheiro do setor produtivo, de gente que está trabalhando, e passar para a mão de um burocrata ou burocratas estatais para que eles façam o que eles bem entenderem. Vocês podem perceber a diferença entre o mercado e o governo? Em relação ao mercado, que é o maior produtor de bens e serviços, inclusive o governo chega ao absurdo de ter que recorrer ao mercado para prestar algum serviço que ele chama de público, mas na verdade é uma empresa privada que está prestando, você nunca vai encontrar um lojista, um fabricante, que tire dinheiro à força para lhe vender um serviço. Ao contrário, o Estado faz isso com todo mundo. E aí eu recorro ao Hotbar. Não há nenhuma maneira de medir a qualidade e o sucesso de um produto pelo qual os consumidores são forçados a pagar. Como é que você mede a qualidade do serviço de segurança estatal? Se você é obrigado a pagar por ele. Como é que você mede a qualidade de um serviço como transporte público, como educação pública, como saúde pública? Não tem como. É por isso que a ideia estatal é ruim, porque ela é baseada em coerção. O que é coerção? É o uso da força. Ninguém pode ser obrigado a pagar por um serviço qualquer que você não pediu. Por isso, todos aqueles que defendem o Estado, no fundo, têm um núcleo extremamente autoritário, ditatorial. E servem até de inocentes úteis, defendendo uma ideia que jamais poderia ser defendida. Se a ideia estatal fosse tão boa, se realmente fosse algo a ser defendido, então não precisaria de coerção, porque haveria um consenso na sociedade que o Estado é algo bom. Os impostos não precisariam ser cobrados à força. As pessoas naturalmente buscariam serviços estatais. Quando, na verdade, o que acontece é justamente ao contrário. As pessoas fogem do Estado e tentam procurar serviços privados, porque esses atendem muito bem as demandas individuais. Eu vou usar esse vídeo como base para um vídeo sobre anarcocapitalismo. Farei no futuro e aí eu vou esmiuçar todo o ideal anarcocapitalista e como a sociedade se organizaria. Ao contrário do que muita gente acha, o anarcocapitalismo não é a ausência de regras. E outro erro que as pessoas cometem é achar que sociedade implica em Estado. Ser anarcocapitalista não significa ser contra a sociedade. Muito pelo contrário, eu gosto da sociedade e vivo muito bem dentro da sociedade. O que eu não vivo bem é com a coerção estatal. E dizer que, a partir do momento que existe a sociedade e você precisa de um Estado, isso é incorrer em uma mentira gravíssima. Na verdade, é repetir o senso comum que vem sendo repetido há décadas e a pessoa nem se deu o trabalho de questionar o que ela está acreditando. Eu até arrisco a dizer aqui que o sujeito que está defendendo e acreditando no Estado, ele sofre de uma fé cega tão prejudicial e tão repugnante quanto a de um religioso que defende Deus ou algum outro tipo de mentira qualquer. Então, muito cuidado com o que você defende, muito cuidado pelo fato de você estar inserido nesse contexto estatal não significa que ele deva ser obrigatoriamente necessário. Aprenda a questionar, aprenda a ver quem produz, diferenciar quem produz bens e serviços que é o mercado e quem simplesmente sobrevive na base da força, do roubo, da coerção, através da retirada de dinheiro do setor produtivo, através de impostos, para fazer o que bem entender. E eu não perdoo quem decide voluntariamente fazer parte do Estado, porque esses aí, os funcionários públicos, e aí pode dar o nome que quiser, magistrados, deputados, presidentes, é o que for, qualquer tipo de funcionário público está colaborando, direto ou indiretamente, com essa ideia estatal de que temos que usar a força para manter algo. E o Estado, finalmente, é a única ideia, uma ideia péssima, por sinal, que sobrevive apesar de suas sucessivas falhas. Uma empresa tem que ter o lucro para se manter, continuar investindo e continuar conquistando consumidores, sendo que ela não pode obrigar ninguém a consumir seus produtos. Já o Estado, não. Ele pode cometer todos os erros possíveis e imagináveis e simplesmente continuar existindo, porque tem um aparato policial, e aí a maior expressão da força estatal, do uso da força, que vai garantir a sua existência. Ninguém pode ir contra o Estado, a não ser que queira a polícia em cima de você, ou o exército, ou o que for. Então, é terrível defender uma ideia que só se sustenta baseada na força. E aquele que apela para a força, para a violência, para a agressão, esse jamais poderá estar certo. E muita atenção, quando eu defendo a morte de um ditador ou de um estatista, eu estou revidando. Eu não estou iniciando a agressão, porque antes disso eu já fui agredido. Então, eu tenho todo o direito de revidar da forma que eu bem entender.